E aí, tudo bem? Tô aqui fazendo um trabalho aí, a escolta aí do Kevin, do PCDVT, que são da Inglaterra. Tô aqui em Ubatuba, Tô no Iate, Barba, sei lá que eu achei isso aqui. Pessoal gente boa. Vamos aí no Masilha, tirar foto, filmar. Trabalho no Dias do Felipe, pessoal legal, alimentação legal. E pra mim tudo aqui tem sido um presente. Só Deus sabe o que eu passei. Isso aqui veio pra desempossigar a minha alma que tava precisando. Andei pagando alguns pecados aí que eu não cometi. O ano passado foi horrível pra mim, só Deus sabe. Os dias que eu fiz na cozinha do dia. Mudado. Matar um moleque lá na represa. E é isso aí. Eu mereço isso. Agradeço a minha família, agradeço a tudo, agradeço a Deus. E todo dia agora estou agradecendo, a cada momento, estou agradecendo pra Deus. Pra voltar a trabalhar na roupa do tempo. E eu ainda tô na segunda companhia do 37 Batalhão do Jardim Aracati. Trabalhando à noite. Servindo piano, a gente finíssima. Parabéns aí. Não deixe os caras me pegarem pelas costas. Principalmente. Agradeço a sua pele. É isso aí. Que Deus me ilumine, me guarde, me salve, sempre. Amém.